a mudança de imagem é impressionante agora está vindo a neblina para cá uma grande nuvem está invadindo o campo olha que imagem entra no campo é uma ilustração da presença de de deus quando os sacerdotes entrava no lugar santíssimo eles têm que levar incenso e a fumaça e cobrindo quando a fumaça chegava na altura do seu rosto sua cabeça ele podia entrar agora observa fechou completamente está além muito mais alto que a minha cabeça aleluia fenômeno extraordinário é é uma guerra espiritual o tempo todo o tempo todo trovadas relâmpagos depois passa um pouco em silêncio e volta de novo enquanto nós estamos numa guerra extraordinária aqui o céu se encontra com a terra o céu se confunde natural e sobrenatural o real e o espiritual o céu se encontra com o céu se encontra com o inimigo o céu se encontra com o inimigo